Olá, meu nome é André Avelino, eu trabalho numa empresa que comecei a usar crédito para games online e vim junto com a empresa para visitar um evento. Eu falo na mídia, eu também tenho um especial de internet, games online, então eu vim aí para conhecer e ver o que o pessoal está fazendo dentro de um evento que é interessante. Encontrei muita gente de game online, se divertindo, gostei bastante dos case mods, aquelas modificações totalmente diferentes. Muito interessante, muito interessante. Se eu pudesse participar das palestras de gastronomia, sendo que eu tenho um paixão desde criança, mas infelizmente só que eu tenho uma hora, uma hora e meia para estar avaliando tudo o evento e procurar aquele relatóriozinho para a empresa e o sábio do ano que vem está participando ativamente e junto com o jeito, e mostrar para o pessoal que isso aqui é um lugar super legal para fazer atividade, não é aquela coisa de ficar ali direto na internet e tal, sabe que ela tem um mapa, absorve muito conhecimento do meu.